Boas pessoal, bem vindos ao meu canal de Youtube Finalmente está aqui, o meu nome é Diogo Tenho 28 anos, para quem não sabe sou barbeiro aqui na barbeira Asgard na unidade de Mafamudo e sejam bem vindos aqui ao início da minha nova caminhada um novo projeto projeto ali a entrar no fim de 2021 mas será para atingir novos patamares em 2022 basicamente aqui o meu canal vou querer apresentar conteúdos de cozinha envolve todo tipo desafios, ir a restaurantes cozinhar para o pessoal, fazer umas séries bacanas já estão aí planeadas e a ser gravadas cenas de barbeira um pouco depois de ginásio é para acompanhar depois também uma transformação de físico por assim dizer vou lançar um vídeo por semana vou tentar sem promessas mesmo a vida não dá para... às vezes pode não correr bem os planos que uma pessoa faz mas pronto vai ser um vídeo por semana quem sabe mais às vezes pode ser mais se tiver umas férias ou assim aproveito para gravar uns videozinhos espero poder contar com o vosso apoio para isso vocês podem me seguir nas redes sociais domdilogue underscore no instagram domdilogue no youtube não se esqueçam ativem o sininho subscrevam deixem os vossos comentários sempre em vídeos pode ser... pá mesmo neste vídeo deixem já comentários de cenas que vocês possam querer ver vocês já viram vídeos meus no canal da malta pá e vejam alguma coisa pode ter puxado o vosso interesse e comentem mesmo de ideias este canal vai ser só mesmo tipo... para vos entreter vou tentar trazer alguma cena freshe ao youtube português não é fácil hoje em dia mas eu vou tentar cenas não... não estejam batidas ou que nunca tenham sido feitas pelo menos eu tenho uma ideia ou outra que possa ser quase única no youtube nacional obviamente baseado em youtubers estrangeiros mas isso pouco importa espero poder-vos entreter e é isso já sabem subscrevam no canal sigam-me no instagram domdiogo underscore domdiogo no youtube ativem o sininho o link do instagram vai estar na descrição do vídeo e pronto pessoal é meu Moís um vídeo curtinho só para vos... só para me apresentar a vocês e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal de youtube ou tão esperado o canal de youtube que muitas vezes me pede é isso pessoal foi natal portanto feliz natal a vocês todos um forte abraço mais uma vez deixem o like subscrevam no canal ativem o sininho sigam-me no instagram para dar aquela forcinha que eu vou precisar para os inícios e mais para a frente e pronto pessoal um forte abraço estamos juntos e fui tchau